e aí 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 galera da porra pegada da porra e aí galera hoje é dia 9 de abril de dois mil e vinte e um e aí cuida cuida galera esse é o psicopata na pegada bateu aqui se lascou cuida cuida a soltura cuida cuida galera hoje dia 9 de abril de dois mil e vinte e um galo psicopata na pegada cuida cuida esse vídeo aí vai para meu amigo Douglas Thierry que fez essa campeira aqui da hora Thierry vai para Jean acaba dos galho topado vai para João de Afogado vai para Neto da Bahia Jean Piau Juarez Elias Teo João de Afogados Adaiuto Tigaraci bora meu parceiro Adaiuto domingo estou por aí vai para Newton que é o Daniel Zé Carlos vai para Cicinho Regacinha Cabeça de Pote Segundo de Pinacó Carlinho da Ração vai para meu amigo Mosquito enfim para todos os grupos aí Grupo Aves de Luxo aí para todos os participantes cuida cuida galera tchau e obrigado oi a a E oi Obrigado.